O mais que eu tentei, impossível te esquecer Você tá dentro de mim Desenca os beijos cheios de desejos A tua perigo linda de prazer Eu corpo quente e torto me aquecendo Você tá dentro de mim Tem cozinha, cantadinha, sapatinha, maluquinha Vira minha Tem cozinha, cantadinha, sapatinha, maluquinha Vira minha Meus pensamentos sempre encontram você O mais que eu tentei, impossível te esquecer Você tá dentro de mim Desenca os beijos cheios de desejos A tua perigo linda de prazer Eu corpo quente e torto me aquecendo Você tá dentro de mim Tem cozinha, cantadinha, sapatinha, maluquinha Vira minha Tem cozinha, cantadinha, sapatinha, maluquinha Mila minha